Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edivania Menezes e hoje eu vim ver com vocês rapidinho aqui a revista Avon Moda e Casa, campanha 11 de 2022. Vem celebrar todo o poder, deixa amor, torne o dia das mães ainda mais especial e presentei com Avon. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Temos aqui coleção exclusiva de bolsas para presentear a sua mãe, bolsa R$119,99, carteira ou necessaire R$39,99 cada e aqui na compra da bolsa leve a carteira ou a necessaire por apenas R$19,99 cada e ganhe a sacola presenteada. Bolsa Shopper R$149,99, segue a mesma promoção das sacolas, carteira ou necessaire. Temos aqui pulseira Corina Amor R$29,99, brinco R$16,99, o par e o relógio por R$139,99, óculos R$59,99 e tênis mure casual R$119,99. Não vou falar o preço de tudo, tá pessoal, para o vídeo não ficar longo. Temos aqui novos produtos, pijama Carinho R$119,99 cada, camisola R$79,99, chinelo Comfort R$119,99 e a máscara para dormir Carinho R$10,99. Olha só que linda, a mãe tá um, caneca mãe tá um R$39,99, temos meia geométrica e mini estampa R$12,99 cada par. Aromatizadores de ambiente R$1,34,99, 2 por R$31,99 cada. Você pode ver em modo, né, tela cheia, qualquer dúvida dá um pause no vídeo para vocês verem melhor. Em tela cheia vocês vão ter uma imagem melhor dos produtos, tá? Temos aqui até 50% de desconto, relógio R$109,99. Relógio Semino, R$99,99, bolsa R$69,99 e chinelo masculino Raider R$24,99 cada par. Temos aqui, portamoedas, portamoedas Summer, R$7,99 cada, necessaire arco-íris R$16,99 com belo desconto, bolsa Summer R$35,99. Mega oferta aqui, mega oferta aqui de tênis olímpicos masculino ou feminino de R$259,99 por R$199,99 cada par. E aqui até 40% de desconto, box Secrets R$24,99 cada. E Body Secrets R$59,99 cada. Eles custavam R$99,99, um belo desconto. Temos também cinta zíper R$49,99 cada. E cinta Control Plus R$89,99 cada. E olha só, essa também tá com super desconto, faixa zero barriga de R$199,99 por R$129,99 cada. Agora ou nunca, meia, cano médio, gostosuras, R$9,99 cada. E protetor cabo delícios, R$6,99. Temos super oferta aqui, organizador, gaveta colmeia R$7,99 cada. E também segue a mesma promoção para o organizador de sapatos. Olha só que super desconto aqui na garrafa do Instituto R$14,99. E temos aqui na compra do kit alicate e espátula, toche leve o kit e espátulas por R$7,99. Então, o valor do alicate promocionado aqui por R$29,99 o kit e o kit para unhas R$9,99. Então, aqui o kit é o alicate mais as espátulas, tá? E comprando aqui o kit, você leva a espátula por apenas R$7,99. Toca unitária simples, uma por R$2,99, duas por R$1,99 cada. Temos estampa gato e estampa panda, organizador de box para banheiro, R$13,99. Agora ou nunca lixa para os pés, R$7,99. Essa escova é ótima, escova flex R$6,99 e touca de cetim R$10,99 cada. Touca difusora R$24,99 e a escova nuvem R$16,99 ou o kit aqui, cabelos touca mais escova por R$34,99. Já chegamos no Baby Kids, então temos promoções aqui se comprarmos o kit, kit pratos mais squeeze mais talheres por R$29,99 cada kit. Então, você pode escolher aqui entre o kit Mickey ou o kit da Minnie e você tem a opção de comprar os produtos avulso. Só que no avulso só temos descontos aqui no kit talher especial Mickey, Mickey ou Minnie, né? R$10,99 cada kit. Pipoqueira coroa princesa R$19,99, o mesmo valor para a pipoqueira dos Avengers. E aqui copos de plástico 1x7,99, 2x5,99 cada a escolher. Caneta com desenho para pintar R$14,99 cada. Garrafa com canudo retrátil R$19,99 cada. E temos pote com talher por R$19,99 cada. Temos aqui a linha Frozen e a Spider-Man aqui a escolher. E aqui copo de transição mais dosador de leite R$19,99 o kit. Ou você pode comprar avulso, mas vai valer a pena aqui comprando o kit para ter um desconto melhor. Temos aqui sandália Mashi Surprise, menor preço do ano R$89,99 o par aqui da LAL. E a bolsinha R$24,99. Temos também kit 3, sabonetes mais condicionador mais colônia da LAL R$32,99 o kit. Ou você pode escolher avulso. E aqui leve 3, pague 2 nesta oferta. Cada colônia custa R$8,66. O valor de 4 unidades R$25,98. Um belo desconto aqui se você comprar as 3 unidades. Aqui fala 4 mais 8, é, aqui são 3, né gente. Mas depois quando vocês receberem as revistas, vocês olhem aí certinho, somam, somem aí certinho os valores, né, que eu só tô passando rapidinho aqui. Temos kit também colônia mais shampoo mais condicionador R$32,99 o kit. Esse do da Mini Mouse. E do Mickey é o gel mais shampoo mais colônia Mickey R$32,99. Continua aqui a promoção dos copos de vidro coleção Cactus. 1 por R$14,99, 2 por R$12,99 cada ou 3 por R$9,99 cada. Já garanti os meus. Continua também a promoção, leve o kit, ah, agora é com um lenço, gente. Leve o kit, um lenço mais marmita dupla, mais um porta-talher, o R$58,98. Ah, tem a marmita também. Então vem o lenço, uma marmita e mais o porta-talher por esse valor. Ah, sim, ele vem o lenço, porém não vem mais a bolsa térmica, gente. Então quem gostou da bolsa térmica, já pede aí na campanha 9, tá? Eu já garanti a minha. Então se vocês gostaram, já compra aí pra adquirir o desconto. Porque nesse aqui o desconto vem, porém é com um lenço aqui, ó. O lenço para mamita e não com a mamita. Já estamos aqui em cozinha. Pote sal mais pote macarrão R$39,99 o kit. Boleira com tampa R$39,99. E essa mega oferta jogo 3 panelas de micro-ondas, flor por R$25,99 o jogo. Gente, eu tô quase comprando esse jogo que eu acho lindo. Promoção aqui nas canecas micro-ondas, 1 por R$14,99, 2 por R$12,99 cada ou 3 por R$10,99 cada. Espremedor de frutas R$12,99. Pote americano de vidro com tampa R$11,99 versão R$350,00 e versão R$600,00 R$15,99. Temos também aqui uma página toda promocionada. E aqui temos colher, utensílio, batedor, mais espátula, 1 por R$29,99, 2 por R$24,99 cada ou 3 por R$19,99 cada. E menor preço do ano, copo cristal 350ml, R$7,99 cada. Lembrando que é plástico e não é vidro, gente. Porta metade, limão e tomate, 1 por R$7,99 e 2 por R$4,99 cada. Gente, a impressão que dá que em Moda Casa tá assim, com menos páginas. Temos caçarola de vidro, leve e a maior pelo menor preço, R$99,99 cada. Então, você tem a opção de pegar a maior e pegar esse belo desconto. Lançamento, coleção Big Brother Brasil. Caneta cerâmica, Big Brother, R$39,99 cada. Escolha entre as duas cores e jogo 4 pratos, sobremesa, coleção Big Brother, R$99,99 o jogo. Pra quem é fã do programa, temos também aqui taça de vidro, coleção Big Brother, R$1,99,99. E agora, por fim, temos o jogo 4 pratos fundos, coleção BBB, de R$139,99 por R$119,99 o jogo. Então, pessoal, ficamos por aqui, um beijo grande e obrigado a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!